Olá, estamos de volta com a série Caminhos da Pesquisa. Hoje nós vamos conhecer o programa Melhorando a Saúde, desenvolvido pelo Departamento de Educação Física. Para entender como o projeto funciona e quem participa dele, nós vamos conversar com uma das coordenadoras do Melhorando a Saúde no Laboratório de Avaliação e Reabilitação Psicomotriz e Orgânica, o Larepo. Vamos lá? Eu converso agora com a professora Maísa Rezende, que vai me explicar melhor sobre o programa Melhorando a Saúde. Então, o projeto existe há algum tempo. Eu gostaria de saber de onde partiu a motivação para vocês realizarem o Melhorando a Saúde. A motivação surgiu justamente da observação da falta de políticas públicas no entorno da Ufima, de pessoas que moram no entorno da Ufima, e também a necessidade de melhorarmos e de contribuirmos para a ciência na descoberta de novos dados sobre os efeitos que a atividade física traz e os benefícios que ela traz para aquelas pessoas que praticam. O programa Melhorando a Saúde, ele conta com a participação de pessoas da comunidade. Eles procuram o nosso laboratório a fim de melhorar a sua saúde através da prática de exercício físico. Uma orientação adequada com profissionais da educação física. De acordo com os fatores de risco de cada um desses participantes, de acordo com a idade que eles têm, eles são selecionados para ingressarem no projeto. O participante, quando vem nos procurar, a primeira coisa que ele faz é uma avaliação física. Ele passa por uma anamnese, que é uma entrevista sobre o histórico de saúde desse paciente, sobre o histórico da família também. Após fazer a anamnese, ele faz uma avaliação antopométrica, faz avaliação de suas medidas corporais, peso, estatura. E aí, a partir dessa avaliação, nós temos dados sobre a saúde física desse participante, desse indivíduo. Após ele realizar toda a bateria de testes, ele ingressa em uma turma e ele passa, então, a praticar a sua atividade física diária. Essa atividade física é realizada de segunda a sexta-feira, todos os dias da semana, e tem a duração de uma hora. Como o próprio nome diz, é um laboratório. Então, a gente põe em prática tudo o que a gente aprende em sala de aula e aprende mais, porque o contato com eles possibilita a gente conhecer a patologia. Eu queria trabalhar com a terceira idade. Então, é bom por isso, para elaborar os nossos projetos. As meninas fazem muitos trabalhos, fazem muita pesquisa e apresentam nas outras universidades, nos seminários, simpósitos. Tem um grupo daqui das meninas que elas fazem as pesquisas, com elas, com as alunas, e apresentam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto